O que é o custo extra? O custo hoje já é repassado pelo consumidor. A diferença é que a tarifa é reajustada uma vez por ano. Então, esse custo incorrido pela distribuidora e não estando na tarifa, ele é acumulado em uma conta gráfica e no reajuste seguinte apura-se o valor e repassa na tarifa. O que nós fizemos é refletir na bandeira tarifária um custo maior de hoje e o consumidor sendo informado hoje que a energia está custando mais cara. Então, no reajuste não terá esse aumento porque o consumidor já pagou antecipadamente o valor. Antecipadamente, no momento em que houve o custo para a distribuidora. Vai variar de forma mensal, então, a tarifa do consumidor? Vai, porque de fato o custo da energia varia mensalmente. Ele apenas não era repassado para o consumidor no momento em que ele oscilou. Então, a bandeira vai sinalizar qual é o custo real da geração naquele mês e esse custo real será refletido para o consumidor. O custo pode ser menor? O custo vai ser colocado na tarifa um custo médio, vamos assim chamar. Então, se o regime hidrológico for favorável e o custo de geração for menor, no reajuste haverá um acerto de conta devolvendo para a distribuidora. Mas nós vamos cuidar para que esse valor estimado seja conservador para que não haja esse risco. Na verdade, o que se quer é que o consumidor não antecipa um valor. Ele apenas paga aquilo que é devido ao invés de pagar no reajuste. Isso não quer dizer que não haverá mais reajustes anuais. Os reajustes continuarão existindo e podem não ser tão pequenos? É, significa dizer que segue tendo reajuste normalmente porque a tarifa é composta de um conjunto de itens. Um deles é o custo da energia elétrica, o custo de geração, mas não é o principal, não é o único. Então, o que nós estamos falando aqui é apenas do componente energia elétrica. Toda a parte de encargos setoriais, o custo de transporte, o custo de distribuição, propriamente dito, isso segue normalmente o processo de reajuste tarifário. Vocês esperam que essa bandeira tarifária seja um estímulo para o consumidor ficar atento e baixar o consumo? É exatamente esse o propósito da bandeira. A bandeira não tem o propósito de arrecadar. Ao contrário, ela tem o propósito de dar o sinal de preço para que o consumidor, no momento que está consumindo, tenha consciência de que estamos em um regime de custo alto, para ele reagir ao consumo e consumir de uma maneira consciente. E como que ele vai poder saber? Todo final de mês, divulga-se a bandeira do mês seguinte. Então, haverá uma divulgação ampla pela ANEL, pela concessionária, de que no mês seguinte estaremos sob a bandeira ou vermelha, ou amarela, ou verde. Portanto, o consumidor já saberá, desde o primeiro dia do mês, que bandeira estamos. Para janeiro, qual é a previsão mesmo, doutor Romeu? Vamos começar o ano com que bandeira? Olha, a bandeira de janeiro, só saberemos no final do mês de dezembro. Dezembro, estamos sob bandeira vermelha. Então, vai depender da evolução do nível do reservatório, do preço do mercado de diferença, de agora até o final do mês. Mas é difícil passar para verde, né? Tem pouco tempo aí. Para verde é difícil. Para a gente ter uma ideia do quanto vai ser esse reajuste anual, qual é o peso atual dessa variação no custo mensal da energia na conta, para a gente ter uma ideia de quando chegar esse reajuste anual, se ele vai ser muito pesado, como é hoje. Isso varia muito de empresa para empresa, porque cada empresa tem a sua realidade em termos de contrato de compra de energia. Tem empresa que tem no conjunto dos contratos um mix, uma média de custo mais barato, outras mais caras. E o custo da energia pesa algo em torno de um terço da conta de energia final, algo dessa grandeza. E aí a variação, ela não é tão significativa, porque é uma variação em relação àquilo que já está na tarifa, porque não está zero, nunca está zero. Então, não é uma variação tão significativa. O reajuste anual vai ser em torno de dois terços do que é hoje, mais ou menos? O peso da variação do custo da energia elétrica, disso que nós estamos falando, essa variação incide sobre mais ou menos um terço do valor da energia elétrica. Os outros dois terços seguem a regra de reajuste normal. No caso da parte da distribuidora, a variação do GPM menos X, aí tem um processo um pouco mais completo do processo de reajuste tarifário. E esse sistema já existe em outros países, não já? Ou semelhante? Semelhante. Porque tem muitos países que tem todo o consumidor já é livre, ele já paga o real custo no momento que está consumindo. No Brasil, nós temos no mercado de energia elétrica algo em torno de um quarto, 25% do mercado em termos do volume de energia consumido, como nós chamamos de consumidor livre. E o que é o consumidor livre? Ele tem liberdade de comprar de quem ele quiser a energia elétrica e está sujeito ao custo naquele momento do mercado. O consumidor cativo não tem essa opção, ele é vinculado a uma distribuidora, é o caso dos residenciais, por exemplo, e ele tem a proteção de ser cativo, mas ele também tem essa característica de não poder fazer a gestão desse consumo do jeito que eu estou explicando. Então, essa possibilidade do consumidor reager ao sinal de preço existe em vários países e funciona muito bem. Obrigada.